Aos bons tempos do juventude, o letreiro alusivo ao título da Copa do Brasil em 1999 serve de motivação, mas o momento do clube é outro. Para enfrentar a portuguesa, time da Série A do brasileiro, o hoje integrante da 4ª Divisão adotou uma estratégia clara, se defender. Nem por isso deixou o ataque de lado e a prova veio aos 20 minutos. Depois de uma boa troca de passes, Jonatas Belúcio sofreu o pênalti. Ele mesmo cobrou e abriu o placar. Depois do gol, o time paulista perdeu a cabeça. Henrique acertou o Ricardo Filho e foi expulso. Um jogador a mais, vencendo o jogo, pensa que para o juventude estava bom? Que nada, o time da Serra foi para cima, até Moraes tocar para Jonatas Belúcio. O artilheiro da Copa do Brasil recebeu dentro da área para marcar o 5º dele na competição, o 2º do juventude no jogo, e assim fechar o placar. O merecimento de um trabalho de um grupo que está focado no objetivo, que está querendo dar um salto muito grande através da Copa do Brasil. Se o objetivo era não sofrer gols, não perder, a vitória por 2 a 0 pode ser comemorada quase como um título. No jogo de volta, dia 12 em São Paulo, o time da Serra pode até mesmo perder por um gol de diferença que estará classificado. E pode continuar sonhando em repetir o maior feito da história do clube. O 2 a 0 não é uma vantagem confortável, mas é a vantagem que nós conseguimos.